Vamos ao último item dessa sessão, que é o de número 14, processo 48.500.0019.32.2017.11. Trata-se de recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Cachoeira do Miné S.A. em face do auto de infração 39.2017, lavrado pelas preintendências de fiscalização do serviço de geração, que aplicou penalidade de multa em face do descumprimento da obrigação de envio do relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, o RAPEL, relativo à implantação da central geradora Cachoeira do Miné. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Senhoras e diretores, na verdade não se trata de alteração de conteúdo, mas apenas de uma complementação no dispositivo. Portanto, eu vou ler o dispositivo e nesse dispositivo ele já contempla essa proposta de alteração. Diante do exposto que consta no processo 48.500.0019.32.2017.11, voto por não conhecer, por intempestivo, do recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Cachoeira do Miné S.A. contra o auto de infração 039.2017, de 5 de maio de 2017, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração, SFG, pelo descumprimento do envio do relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica, RAPEL. No dispositivo anterior divulgado, parava aqui. Então, nós estamos acrescentando, mantendo a multa de 25 mil reais, a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável. Portanto, a complementação é essa última frase que diz, mantendo a multa de 25 mil reais, a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada do ANEL, por unanimidade, decidiu não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Cachoeira do Miné contra o auto de infração 39, lavrado pela SFG, pelo descumprimento do envio do relatório de acompanhamento de empreendimentos de geração de energia elétrica e com os termos acrescidos pelo relator, que é mantendo a multa de 25 mil reais, a qual deverá ser atualizada nos termos da legislação aplicável. Este era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada a 26ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Bom dia a todos.